Olá pessoal, meu nome é Camila e eu sou redatora da IU. Vamos falar hoje sobre as vantagens do cérebro bilíngue. O cérebro bilíngue possui mais facilidade no desenvolvimento de várias habilidades importantíssimas conhecidas hoje como as competências do século XXI. Vamos ver alguns exemplos? O pensamento crítico e a inovação da cognição, a cooperação do socioemocional e interpessoal e a produtividade e flexibilidade do intrapessoal. Gostou do vídeo? Acesse nosso blog para mais dicas e informações. www.yubilingue.com.br Até a próxima! E aí E aí E aí E aí